Oi e aí pessoal beleza vamos aqui para mais um box de dois pacotes que só com um pequenininho aqui ó eu vou falar sobre esse produto aqui é tirar algumas duas com vocês perguntar vocês espero que você responde no comentário beleza e esse aqui ó produtinho aí top para ganhar o dinheirinho beleza e vamos falar aí eu vou fazer um box deles e vamos falar sobre esse tipo de produto que eu importei beleza compõe o vídeo tá aqui pessoal vamos falar sobre esse pacote primeiro aqui ó essa dica aí que eu sempre deixo para vocês produtos mais em conta né que dá para começar para revender é pelo preço bem bacana aí que você consegue pegar por um preço bem em conta e revende pelo tira mais de 100% em cima beleza depende da sua região aí ó demorou 17 dias esse pacote pessoal esse esse tipo de rastreamento aqui ó ele tá falando que tá juntando com o pacote mas esse aqui não juntou veio um produto produto só eu não tinha esse código rastreio não tinha o que mostrou lá no site do aliexpress não era o código desse produto entendeu ó tá declarado como cell cell phone charge dead cable é sete unidades oito e oito 085 dólares total 595 frete 5 dólares total 10 dólares 95 beleza chegou direitinho dei normal embalado aí né no pacotinho bolha eu trouxe do outro modelo e agora eu trouxe desse aqui né é o carregador pessoal 20 watts aí ó modelo tipo C né padrão europeu aí ó é eu não sei nem sei qual é a marca desse aqui pessoal mas aí eu comprei porque é sempre preciso que eu vou vender um capo tipo C direto carregamento rápido eu paguei pessoal eu não lembro se foi R$25 vou deixar o link na descrição logo abaixo quem quiser é pelos comentários lá é um produto de qualidade então assim carregamento rápido tipo C ó topzinho plástico aqui ó na embalagem dois três quatro cinco seis sete unidades pessoal é do meu estoque acabou eu não tô tendo só tipo C então comprei né não pode deixar em estoque nem eu falei para vocês esses produtos assim é sempre precisa né o pessoal tá precisando carregador cabo de carregador a fonte né de celular então aí eu sempre deixo no estoque né aí com sete unidades e se eu comprei por 25 esse aqui eu vou vender por mais eu vou vender um pouquinho mais caro eu vou vender por 65 reais beleza é produto aí que vale a pena importar o o link vai estar logo abaixo na descrição beleza vou tirar isso aqui a gente abriu outro aqui e esse aqui pessoal ó esse aqui demorou 14 dias né esse código estava correto só ver ele mesmo em l também final br ele está declarado como o ato 238 1 gh 4 dólares e 4,5 dólar né 450 e o frete 500 total da 455 e esse produto aqui pessoal eu já comprei dele eu vou falar para vocês com detalhe esse aqui eu adiantei o o o presente do meu pai vou dar para ele decidido é dar para o meu pai esse esse produto aqui eu vou fazer um box para a gente ver que tipo de produto que é e eu vou deixar o link dele também isso aqui eu peguei na promoção né não acho que não vai dar o mesmo valor mais e aí pessoal relógio Nibose né para quem conhecia muitas pessoas importam ele e eu vou falar para vocês eu não tive muita 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 sorte com esse tipo de relógio não vou conseguir vender só um até hoje pessoal esse tempo todo que eu tô na importação consegui vender só um no caso é eu vendi o nave fóssil Nibose eu não vendi ainda aí você tem um relógio mais simples né meu pai gosta menor assim aí eu falei assim a esse aqui vai ser meu pai mas é muito bonito pessoal caramba olha esse relógio eu vou mostrar data né e ponteiro normal e ele tá com a trava e ele encontrava assim eu vou tirar depois é só que aqui e eu vou ter que diminuir e eu vou ter que diminuir para o braço do meu pai ele é grande bem grande ó o pessoal mas é um relógio muito bonito né eu pessoal eu não sei porque aqui na minha região pessoal gostou muito de smartwatch smartwatch saiu até bem né agora relógio assim normal pessoal não teve procura não tive quase procura praticamente nada então vou mostrar para vocês aqui o relógio que eu tenho estoque esse aqui vai ser meu pai beleza é um modelo mais menor tá vendo mais simples mas é muito bonito gostei bastante ele vai gostar vai ser o presente dos pais adiantado beleza pessoal vem com esse negócio aqui aqui ó eu acho que eu acho que é para tirar né é para tirar para diminuir a pulseira depois eu até ver como é que faz eu não sei não o meu cartãozinho em voz e o manualzinho aí é um produto de qualidade assim é bonito a embalagem dele é mais simples né mas é muito bonito eu vou deixar aqui ó eu vou pegar aqui ó os alunos estão aqui do lado vou mostrar para vocês espera aí e aqui pessoal os modelos que eu tenho estoque eu tenho esse dourado aqui da nave fosse eu vendi um foi igual foi igual eu vendi da nave fosse desse aqui pessoal e o preço que eu coloco eu não coloco um preço alto mesmo assim o pessoal não gosta muito não pessoal aqui é meio devagar para este tipo de relógio ou esse dourado é muito bonito né caixa alta né que o pessoal fala ó e é bem escroto esse aqui vão ó se eu não me engano esse que eu tô vendendo por conta ó ó pra vocês verem aqui ó r$260 preço no smartwatch e mesmo assim o pessoal não tem procura não eu vou fazer um anúncio agora para você está começando aí eu vou fazer um anúncio especial dia dos pais então sim vou botar a ênfase nele vou dar um né botar um valor dá um desconto legal para ver se tem saído pessoal eu tenho mais dois aqui ó não tirei uma é igual esse só que o fundo branco e outra tudo prata é não prata com um fundo branco é com fundo preto também é igual esse aqui ó todos são dani bosta vendo o pessoal relógio muito bonito né também você que é maior daquele lá é bem maior a caixa mais alta né um relógio muito bonito muito bonito mesmo mas pessoal não tem saída aqui me me fale nos comentários aí se vocês conseguem vender se esse tipo de relógio na aqui na sua região aí quanto que vocês vendem se tem bastante saída eu aqui não tive sucesso não tá aqui em estoque a três então se eu vou fazer um vou fazer um um anúncio bem legal para esses esses três nibose e esse da nave fosse aqui ó podia dos pais beleza ó esse aqui da da nibose deixa eu ver se que eu tenho preço a conta que eu tô vendendo 220 reais pessoal 220 reais se eu não me engano o outro aqui ó ó 190 190 tá vendo é uma com fundo preto e outro com fundo branco então esse aqui é um pouquinho maior aí é é prata com fundo preto tá 220 esse aqui 260 dourado tá vendo aí bom então é isso aí que eu deixo para vocês vou deixar o link do relógio também na descrição desse modelo eu vou deixar aí para vocês beleza quem quiser vai tá logo abaixo aí agradeço a todos aí que tá acompanhando o canal obrigado por acompanhar até o like até aqui é te espero no próximo vídeo quem não for inscrito se inscrever dessa maior para mim beleza deixe seu like que gostou do vídeo Valeu Abraço e E aí E aí um E aí e aí